Estou aqui de volta para falar do Purgatório. Depois de escapar do inferno, Virgílio e Dante vão caminhando, é por um caminho sinuoso, subterrâneo, até aparecer na praia do Purgatório, na ilha do Purgatório. A ilha do Purgatório colocada ali no hemisfério sul do continente, como a gente tinha falado na semana passada. O hemisfério sul da terra, na concepção dantesca, ali é só água, no centro desse imenso hemisfério, essa ilha com essa montanha, essa constituição de terra que nasce ali da queda de Lúcifer na terra. Eles vão chegar à praia e aí vão ter, vão começar a caminhada deles, vão começar a ter encontros, né? E vão avistar essa constituição imensa, ela é o inverso do que a gente falou em relação ao paraíso, ao inferno. Ela é como se fosse um cone, só que um cone para cima mesmo, como um chapéu, um chapéu de aniversário, assim, se a gente pode falar, mais grosso na base, mais fino em cima. A gente tem ali os terraços, diversos terraços que vão circundando aquele cone. até lá em cima, no cume, onde a gente tem o Jardim do Éden. Eu acho o purgatório, sempre me parece mais interessante dos três livros que compõem a Divina Comédia, principalmente porque as concepções ali, você pensa no Dante, mesmo estando em Florença, nessa cidade-estado que já trabalha com bases democráticas, que já se desprendeu daquele momento da Idade Média, as concepções da igreja, de toda aquela reflexão daquele período, o conceito de inferno e de céu, paraíso, já eram muito presentes. O purgatório é um elemento novo, um elemento que vai trazer uma grande necessidade de imaginação para o Dante, para poder imaginar o que seria esse lugar de expiação, esse lugar, esse entre, esse lugar que não está nem embaixo da terra, nem no céu, que fica um lugar de permanência para a reflexão e expiação dos pecados. Os que entram lá reconheceram os seus erros. Acho que o mais interessante, acho que o que mais aproxima o purgatório de nós, os contemporâneos, e acho que o que mais me atrai nessa etapa da Divina Comédia, é essa percepção do quão próxima é da nossa própria reflexão. Acho que todos nós, ou pelo menos boa parte de nós, acho que não conseguem nem nos seus melhores sonhos se imaginar a perfeição de um céu repleto de almas intocadas e com as melhores intenções, ou que nunca fizeram nada de... que não tenham intenções equivocadas nenhum, ou que não se confundam. E também a gente não espera que a gente tenha feito coisas tão terríveis, que a gente fique condenado a uma expiação eterna. A gente, acho que a gente sempre está colocado nesse... a nossa consciência sempre está nesse meio termo, né? Entre a culpa e essa vontade de ter um momento onde essas culpas não funcionem mais, deixam de fazer sentido. Eu gosto muito, e gosto muito também que no purgatório o primeiro personagem que o Virgílio e Dante vão encontrar é Catão. Catão, o jovem. Catão, ele foi um personagem fundamental ali no fim da República Romana. No momento, ele foi um grande opositor do Júlio César. No momento onde Roma deixa de ser uma república democrática e começa a... e se torna um império. E ele foi um grande opositor de Júlio César. e no momento onde eles lutam ali no norte da África e perdem, Júlio César acaba sendo vitorioso nessa campanha, Catão se mata. Então, na verdade, o primeiro encontro deles é um encontro com alguém que passou numa imensa dúvida de consciência. que tirou a própria vida, que é um delito terrível para os católicos, para boa parte das religiões, ao mesmo tempo que teve ali uma consciência ética profunda naquele período. Se mata por ter perdido, por ter... porque as coisas que ele acreditava, que eu acho que até hoje são... são parâmetros éticos muito importantes para nós, democracia, essa pluralidade de pontos de vista, uma oposição, alguém que queira ter o domínio completo e único de uma sociedade. E ele se... a decisão dele de se matar, de se suicidar, de se suicidar, é muito uma decisão ética, sobretudo. Então, eu acho muito interessante quando os dois logo encontram o Catão e o Catão vai ser uma espécie de tutor para eles, no primeiro momento, ali, explicando o que é aquele lugar, como funciona. Eu acho que acaba sendo uma ótima metáfora do que é o purgatório e uma ótima possibilidade de reflexão para a gente. Só para não deixar batido, eu vou descrever, seguindo aqui a edição, realizada pelo Italo Eugênio Mauro, só para a gente não perder, o purgatório, você tem o antipurgatório que é feito para aqueles que se arrependeram no último momento e depois começam, são sete terraços, a gente pode chamar, sete departamentos dessa montanha, onde essa montanha vai sendo dividida e vai acendendo, cada uma para um dos sete pecados capitais. A gente tem aqui um cone que é o inverso, como eu disse, o inverso do que foi, do que é o cone do inferno, ou seja, as questões, os piores, vamos dizer assim, aqueles que cometeram os piores pecados estão na base dessa montanha e conforme esses pecados vão diminuindo, eles vão, ou pelo menos são menos importantes na visão de Dante, vão ficando mais próximos do cume, onde o paraíso terrestre, o jardim do Ede, se encontra. Todos os pecados nascem do amor, o amor é a grande força propulsora da comédia. Então, a gente vai ter, são características diferentes, então você vai ter esse primeiro departamento, esse primeiro terraço da montanha do purgatório é feito pelos orgulhosos, aqueles que têm amor excessivo por si. Depois, os segundos invejosos, também, continuar com esse amor excessivo por si mesmo. Depois, são aqueles tomados pela ira. Depois, no quarto, a gente vai ter os preguiçosos. No quinto, os ávaros e os pródigos. No sexto, os gulosos e no sétimo, os luxuriosos. tem essa questão, essa questão do egoísmo é muito forte, então, quanto mais egoísta, quanto mais amor por si mesmo excessivo, doentio, menos refinado, vamos dizer assim, é esse pecado. E é isso. E daí, a gente vai ter, a partir daí, a partir do jardim do Éden, o Virgílio vai se despedir, quando ele chega às portas do paraíso, ele vai se despedir de Dante. Ele já tinha avisado que ele não tem como entrar no céu, ele ainda não é uma alma perfeita e aí o Dante, para o céu, vai precisar de uma nova, de um novo tutor, de um novo guia, que vai ser Beatriz, que na verdade é a questão principal que a gente vai ter na comédia, esse amor, essa vontade, esse desejo de reviver, que Dante tem de reviver, esse grande amor da vida dele, alguém que morre muito jovem e que ele não consegue, parece que nunca esquecer. A gente vai falar semana que vem sobre o paraíso, vai dar uma ideia só da constituição dele, para depois avançar e falar mais dos personagens principais de cada uma dessas etapas, de cada um desses livros que vão compor a comédia de Dante. Semana que vem a gente volta, então. Até mais. Tchau.